Está aí pessoal, você que está acompanhando o repórter pela série. Esse carro é da cidade de Tapirabutar. Vou dar uma retornada para o lado de cá, para explicar a você mais ou menos o que está acontecendo. A polícia militar saiu pouco instante daqui, trouxe o acusado. E de tentar acusá-lo a criança, a criança de 4 anos. Ele já se encontra nesse momento preso, lá na delegacia. E o pessoal dos conselhos de Belano se encontra nesse carro, o qual eu mostrei por ser pouco instante, com a mãe e com a criança, aonde veio fazer o exame por delito, aqui na unidade, mas acho melhor fazer lá no hospital regional. Foram para lá, para o hospital regional, e a viatura saiu pouco instante, lá para a delegacia, onde o acusado, que tem a idade de mais ou menos 50 e poucos anos, não sei a idade, mas nessa faixa, tentou abusar essa criança, né? A gente... Claro, vai ser feito um exame na criança, né? Mas, tá aí, ele se encontra preso, porque mexeu com essa criança, e a qualquer momento a gente volta com mais informação para você. E tá aí nesse momento, assistindo e acompanhando o repórter fala sério. A criança deu entrada pouco instante aqui, né? Mas, acharam melhor sim levar para o hospital regional, onde vai ser feito todo o procedimento. Aí, o acusado, como eu falei com o instante, ele se encontra detido, e a qualquer momento a gente volta com mais informação para você que tá aí acompanhando nessa noite. A criança apenas tinha o quê? Tem três anos, e o Caba tem 50 e poucos anos, 55 e por aí. Repórter fala sério, para deixar você mais informado, da cidade Tapiramutar, veio a viatura, o pessoal do conselho tutelar estava aqui, perguntei se ela podia falar, no momento não, né? Como é que tá sendo feito o procedimento. Repórter fala sério, retornem nos estudos.